Música nova em Tchuca A gente anda de carrão, a gente anda de motão As Tchuca não aguenta porque nós é patrão A gente anda de carrão, a gente anda de motão As Tchuca não aguenta porque nós é patrão Quando vê o WS tocando no paredão Dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão Aqui pro seu patrão, dá um cidadão Isso, delícia! Dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão Aqui pro seu patrão, não para não Tchuca Não para não, vai, vai Dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão Aqui pro seu patrão, dá um cidadão, dá um cidadão Dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão, aqui pro seu patrão Dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão Ela escola com o Gerson, porque o Gerson é patrão Ela escola com o bonde, porque nós dá condição Quando vê o W.S. tocando no paredão Dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão, aqui pro seu patrão Dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão, aqui pro seu patrão Dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão, aqui pro seu patrão Dá um sentadão, dá um sentadão Ah, ah, ah Não se dá